Exportações de arroz podem trazer fôlego para as cotações. O Vlamir Brandalize comenta. Você já está acompanhando a gente pelo YouTube? Dá pra assistir, por exemplo, na Smart TV? Então, inscreva-se no canal, marque o sininho pra receber notificações. Se puder, clica aqui ó, no valeu! Mercado Agrícola A demanda por arroz segue elevada em todo o território brasileiro. Apesar disso, as cotações, mesmo com a procura elevada, seguem nos menores patamares de 2024. Isso se deve ao avanço da colheita, cujo percentual atinge 35%. Vlamir Brandalize traz informações pra gente do mercado do arroz. Ele projeta que as exportações do arroz devem ganhar ritmo nas próximas semanas, já que há uma boa quantidade ofertada nesse momento. Com esse cenário se concretizando, haverá um maior fluxo no mercado e, consequentemente, recuperação nos preços pagos aos produtores. Mercado do arroz, falando em arroz, né? Falando no mercado do arroz, a demanda do arroz do varejo está em crescimento, as indústrias correndo pra atender o varejo. E mercado praticamente caiu já dentro do fundo do poço, que a gente espera aí pro caso do arroz do sul. 95% ali na região de Uruguaiana, né? Que é o mercado do arroz a nível de arroz de lavoura, que está saindo a colheita, né? A colheita avançando já. Hoje dá pra considerar acima de 35% colhido o arroz, indo pra 40% em alguns casos. Safra gaúcha de arroz vem chegando bem, em boas condições. Boa produtividade, boa qualidade, muito arroz que sai dos campos de 58, 60 de inteiros. Ano passado tinha muito arroz de 50, 54, 55 de inteiros. Esse ano está saindo o arroz melhor e, com isso, vai abastecendo as necessidades de curto prazo, né? Então o mercado segue nesse ritmo aí de colheita. Nos demais estados do Brasil, a colheita já passou dos 50%, 60% da região de Tocantins e agora vai colhendo de maneira mais escalonada. Mercado também acomodado aí nos demais estados. Expectativa que novas exportações venham a correr com arroz gaúcho aí pra dar suporte e, principalmente, pra dar liquidez pro produtor que precisa fazer caixa nesse mês de abril e maio, né? Mas a safra está chegando bem e as cotações, aparentemente, já chegaram bem próximas do que é o fundo do poço esperado aí pra essa safra do setor do arroz aí no mercado. No varejo, segue com a maior parte das marcas de R$ 23,00 a R$ 35,00, R$ 37,00 na gôndola. Marcas conhecidas acima de R$ 30,00. Marcas comerciais de R$ 27,00 a R$ 30,00. Na faixa de R$ 4,79, R$ 4,99, R$ 4,89, pacotes de 2,00, R$ 10,89, R$ 11,89, R$ 12,89, ou seja, tentando atrair o consumidor com pacotes menores aí no arroz. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho pra receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural